Salve Loucos por Tech, trazendo pra vocês mais um projetor com estoque no Brasil, e eu acredito que seja um bom custo-benefício aí na faixa dos mil reais, pois conta com vários recursos interessantes, boas configurações, tamanho compacto, então veja o vídeo até o final, contribua deixando seu like e seu comentário, e logicamente se for comprar, pegue pelos links abaixo do vídeo, estaca o cupom exclusivo do canal, deixando o preço ainda melhor. Olhando a caixa dele, podemos ver alguns recursos que eu comentei, abrindo ela tem uma caixa menor, com cabo adaptador AV, HDMI, controle remoto, cabo de energia e um manual, e também ele conta com várias hastes de limpeza, para justamente caso se entre poeira no LCD, você possa fazer essa limpeza facilmente e sem nenhuma dificuldade. Temos também o manual do projetor, e o projetor Vivecine L007, que é bem bonito nessa cor branca, gostei do tamanho, sendo fácil de levar para qualquer lugar. Parte frontal temos sensor de controle remoto, sensor de auto-foque e auto-keystone, temos a lente, parte lateral temos saídas de ar e entrada de ar, e a parte traseira se localizam as suas conexões. Temos a entrada para cabo de rede, duas portas USB, uma porta HDMI, uma porta V, auxiliar e outro sensor para controle remoto, fora sua saída de som e entrada para cabo de energia. Parte de baixo, provavelmente tirando essa tampinha, você pode fazer a limpeza do LCD com aquelas hastes que mostrei no início, tem também um filtro na entrada de ar, ajuste de altura e quatro pezinhos. E como pode conferir, na parte de cima, tem alguns botões de comando também. Agora falando sobre o seu tamanho, ele tem 10 cm de altura, 23,5 cm de comprimento e 19 cm de largura, pesando somente 1,7 kg. Vamos falar sobre as suas configurações. Esse modelo que estou testando vem com Android 11, com 2 GB de memória RAM, 32 GB de espaço eterno, com processador quad-core, então é bastante coisa, dá para usar bem o sistema dele sem a necessidade de outro aparelho externo. Testei com alguns apps de streaming, foi bem legal. Usei YouTube, Netflix, HBO Max, tudo funcionando muito bem e o Netflix funcionou em HD direto por ele e isso eu nunca tinha visto em um projetor tão barato. Fiquei impressionado quando instalei e abri o app, top demais, ponto muito positivo para a Vivicine. Seu Wi-Fi é Dual Band, sendo 2.4 e 5 GHz com espelhamento excelente. Para você que está buscando um projetor com uma ótima conexão de espelhamento, principalmente com o celular Android, esse é um dos melhores que já testei. Quase não tem delay, qualidade muito boa da imagem, eu fiquei surpreso. Netflix em HD e agora esse ótimo espelhamento do celular. No final vou falar o preço dele, aí me diga nos comentários se vai estar valendo ou não. O L007 é LCD Full HD nativo com suporte 4K pela sua porta HDMI e suporta também arquivos em MKV 4K dublado pela porta USB. Então ele tem o suporte completo nessa parte. Mas eu testei arquivos em 4K direto por ele e preciso ser sincero, não gostei tanto da qualidade, ficou meio ofuscada as cores. Aí quando eu coloquei em Full HD ficou muito melhor, imagem mais bonita, mais colorida e mais viva. Então ele tem o suporte para vídeos em 4K, porém não ficou tão legal, rodou liso. Mas a cor fica fraca e no meu 80p eu gostei mais. Falando na parte de HDMI, gostei da utilização com o meu TV Stick, o GD1, que eu já trouxe vídeo no canal e vou colocar aqui na descrição também o link para você comprar. Eu sempre prefiro utilizar assim, é bem melhor, o sistema Google TV certificado é outro nível para o seu projetor ou talvez para a sua TV. E por isso que eu gosto demais de utilizar dessa maneira. Outro ponto que gostei desse projetor foi o tamanho da sua projeção. Em uma distância de 2.83 metros, ele fez uma projeção de 1.23 por 2.14, se tornando aí 93 polegadas. Ele tem um throw ratio de 1.32 por 1 e além de uma projeção até que grande para essa distância, você pode ajustar as pontas, o zoom da maneira que achar melhor, igual eu fiz aí para enquadrar na minha tela. A parte um pouco negativa pode ser o foco, porque geralmente esses modelos quando você mexe muito no Keystone, fica difícil de focar perfeitamente a tela toda. Eu tentei deixar o máximo possível uniforme, mas a olho nu dá para perceber que não fica perfeito. Fica bom e assistível, mas não fica perfeito. Para ver seus filmes, séries em casa, não vai ter problema nenhum, isso não vai atrapalhar. Agora se quer fazer uma apresentação, por exemplo, aí pode ser que incomode um pouco aquele leve desfoque nas pontas. E o foco dele pode ser automático pelo seu sensor, que fica na parte da frente, que ajusta além do foco o Keystone, mas eu sempre prefiro ajustar pelo controle remoto. O automático nem sempre fica tão bom. No anúncio de ser 4000 lumens sendo 400 ANSI, pelos meus testes ficou 346 ANSI lumens no modo padrão de imagem. Gostei da quantidade, não é alta, porém funciona bem em ambientes controlados. Pode ver que algumas imagens ficaram bem legais aí projetando o meu quarto com a janela aberta. E no fundo também de casa aí, projetei para assistir um jogo, ficou uma tela de mais ou menos 50 polegadas. Ficou tudo bem nítido e bem iluminado. Outro recurso interessante que ele possui é ajustar a imagem tanto pelo seu sistema Android, quanto pela sua porta HDMI. Apertando o botão de três iscos horizontais do controle, ele abre uma aba lateral com Network, Bluetooth, Input, Display, Áudio, Geral e Sistema. A parte de display ajusta o brilho, o modo da imagem, poderia ter um ajuste mais fino, faltou isso na minha opinião. Tem a opção de ativar Auto Keystone, Keystone manual, correção inteligente, autofoco e modo de projeção. O seu contraste é 2000 por 1, é bom, tem um nível de cores legais. O vermelho é bem vermelho, utilizando no escuro fica uma qualidade excelente. Para você que quer um projetor mais barato, sem deixar de ter todos esses recursos de um projetor caro, esse modelo é uma ótima escolha. O som eu até que achei bom, tem 5 watts somente de potência, ficou bem alto, geralmente projetores com saída de som de 5 watts são bem mais baixo e mais ardido o áudio. Mas você pode conectar com uma caixinha de som via Bluetooth, por ele mesmo, ou o cabo auxiliar na entrada P2, que fica bem melhor e com menos delay possível. O seu ruído não é tão alto, fica em torno de 40 a 50 decibéis, não te atrapalha em nada para assistir o conteúdo nele. Parado, sem nada, rodando, logicamente que você vai escutar o barulhinho, mas não tem nada de absurdo. E para finalizar, eu testei o input lag pela sua porta HDMI, testei nos dois modos, tanto pelo Keystone, quanto sem nenhum ajuste na imagem. Infelizmente, nessa parte ficou devendo. Pelos meus testes, tirando todo o ajuste do Keystone, ou com o Keystone ativado, ficou a mesma coisa, não mudou nada. Ficou entre 100 a 117ms. Então, tem um certo atraso na imagem e pode dificultar para quem gosta de jogar com mais fluidez e baixo input lag. Então, se você quer um projetor mais barato para jogos, esse modelo não recomendo muito. Mas, sinceramente, eu fiquei muito surpreso e satisfeito com esse projetor da Vivicine. Não esperava ter tantos recursos bons, custando tão pouco e ainda com estoque no Brasil. A qualidade da imagem é muito boa, nível de cores ótimos, tamanho da projeção bem grande, sistema Android 11 muito fluido e funcional, tendo o Netflix em alta qualidade direto por ele, suporte 4K pela porta HDMI, Wi-Fi 5G com espelhamento excelente, muito fluido, um dos melhores que já utilizei. Aí, de ponto negativo que eu posso falar para vocês, poderia ter o foco um pouquinho melhor nas pontas, mas isso é muito comum em projetor mais barato, você tem que deixar muito reto o projetor para não desfocar. Se você deixar um pouquinho torto, vai ter essa consequência. Leituras de arquivo 4K direto por ele, poderia ser melhor também, sem ofuscar as cores. Poderia ter um nível de ajuste mais refinado, parte de cores, brilho, contraste. Faltou também mais uma porta HDMI, eu gosto de projetores com duas portas HDMI. E o input lag, achei bem alto para jogos. Então, na minha opinião, esses foram os pontos negativos que poderiam ter sido melhorados. Mas é aí que você tem que levar tudo em conta, né? O preço dele está muito legal, sem taxa, está disponível no Brasil, e tem mais pontos positivos do que negativos. Acredito que seja, sim, uma aquisição muito boa para você que está procurando um projetor aí na faixa dos R$ 1.000. Lembrando, novamente, que os links para a compra estão abaixo do vídeo, tem cupom exclusivo do canal, qualquer dúvida é só perguntar, entre nos grupos Telegram, do WhatsApp, tem muita promoção lá. E tem outro modelo da Vivicine, que é o A6, que é ainda melhor que esse L007. Os links estão tudo aqui embaixo, é só você curtir e aproveitar, fechou? Vou ficando por aqui, valeu e até o próximo vídeo.